O jornalismo baiano está de luto. Faleceu no sábado 3 de setembro o repórter José Nery Rosa, popularmente conhecido por Zé Binho. Antes de falar mais sobre a triste partida de Zé Binho, só alguns pedidos bem rápidos. O primeiro é para você clicar no botãozinho vermelho aqui de inscrever-se para participar do canal Que Fala do Naubez. Sendo informação de detalhes, a gente está noticiando. Ative também o sininho para não perder vídeos como esse aqui. E depois de abertura, vamos à notícia. Beleza? Então, rapaz, faleceu no sábado 3 de setembro deste ano de 2022 no hospital Roberto Santos, em Salvador, o repórter José Nery Rosa, mais conhecido por Zé Binho. A informação foi confirmada por um de seus filhos, Diego Nery, ao site Fobre Baiano. Carismático, sempre brincava ter 39 anos e não gostava de revelar a sua idade. Mas, de acordo com alguns sites que noticiaram o falecimento do profissional da comunicação, ele nasceu em 21 de março de 1954. Portanto, tinha 68 anos. Ele estava hospitalizado recentemente, ele tem um AVC. Ele estava bem e do nada, teve uma dor no peito e precisou ser internado no hospital Roberto Santos, mas foi piorando. Infelizmente, não resistiu. Relatou Diego ao site. Nas redes sociais, Diego também lamentou. Pai, por que você me deixou? Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Conhecido como repórter do povo, Zé Binho passou por grandes veículos de comunicação da Bahia, entre eles a TV Aratu. Foi também o principal destaque de diversos programas, a exemplo, Se Liga Bocão e Do Que Vem o Povo. O Esporte Clube Bahia divulgou uma nota lamentando a perda. Abre aspas. Esse triunfo foi para você, Zé Binho, que tanto ocorreu com a gente nos nossos gols. Solidariedade, amigos e familiares do Repórter do Povo. Descanse em paz. Fecha aspas. Escreveu o clube após a vitória de virada contra o Pompense por 3 a 1, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. É triste, né? Fica aqui todos os nossos sentimentos, aos familiares e amigos de Zé Binho. Queria agradecer também a você por ter acompanhado o vídeo até o final e até a próxima formação. Tchau. Tchau.